Olá, nós vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia que marca os 5 milhões de microempreendedores individuais. Luana Karen está lá e traz mais informações. Luana? Daniela, eu trago agora uma curiosidade. Olha só, esses 5 milhões de microempreendedores individuais formalizados significa uma população equivalente a uma vez e meia, a população do Uruguai ou então a população inteira da Dinamarca, Eslováquia, Finlândia, Noruega, Singapur ou Irlanda, é bastante gente. E aqui do meu lado está mais um microempreendedor formalizado, individual, o Dori Edson Costa Lima, que é produtor de eventos em Unaí, Minas Gerais. Dori Edson, como é que foi se formalizar? Você já era produtor de eventos há 15 anos e como é que deu esse passo? Como é que foi? Foi difícil? Foi complicado? Foi muito bom, tive muito privilégio, eu tive muito privilégio. Agora podemos emitir nota fiscal, podemos concorrer com grandes empresas e foi muito bom formalizar que eu tive muitos privilégios. Você enfrentou alguma dificuldade para se formalizar? Não, muito pouca dificuldade. O governo traz para nós benefícios e faça facilidade de entrar nesse grupo. Poder emitir nota fiscal, poder trabalhar com máquina de cartão de crédito, poder contratar com grandes empresas ou com o governo, abriu novas portas para você também? Olha, como abriu novas portas para mim? Foi muito bom, o governo tem esse processo para nós, trouxe grandes benefícios para nós, foi muito bom, estou muito alegre com esse grupo. Ok, parabéns Edson, muito obrigada pela sua participação. Daniela, olha só, cerca de 150 mil empreendedores desses 5 milhões já deram um passo adiante, já cresceram, se tornaram pequenos empresários e aí quem sabe um dia podem se tornar grandes empresários, provando aí que o microempreendedor individual é uma porta de entrada, um início para um grande empreendimento, para um grande empreendedor, quem sabe um dia se tornar aí dono de uma empresa, de uma grande empresa no nosso país. Voltamos com você. Obrigada Luana por mais informações, mais entrevistados ao vivo lá do Palácio do Planalto. A capacitação profissional tem ajudado pessoas que recebem o Bolsa Família a se tornarem microempreendedoras individuais. Uma delas é a Lúcia Helena, que mora em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Quem conta a história é o repórter Leonardo Meira. Faz 10 anos que todos esses ingredientes são sinônimo de sustento na casa da Lúcia, que também recebe o Bolsa Família. Com habilidade, as mãos dão o retoque final na química dessa mistura. A massa do pão fica pronta, ganha forma e vai direto para o forno. Depois de todas essas etapas, os pães já saíram da forma e agora a Lúcia está embalando o produto para vender aqui nas ruas do bairro. Lúcia, conta aí para a gente qual a importância do Bolsa Família nessa sua produção. A importância foi que, como eu recebi o Bolsa Família, eu pegava esse dinheiro, comprava o material para poder produzir e sair para a rua vendendo. Então eu conseguia dobrar a minha renda. E agora você também é microempreendedora individual, né? Quais são os benefícios disso para você? Isso, através do programa da Economia Solidária, eu consegui fazer o MEI. A importância é que as portas se abriram, né? Na compra de material, já dá para comprar uma quantidade maior. E as vendas também, que se eu chegar a pegar um mercado para entregar e eles pedirem nota fiscal, eu tenho como emitir. Em Osasco, já é hora de vender a produção. A Lúcia já tem uma clientela fixa aqui no bairro Jardim Marieta. Você sai todo dia para vender, Lúcia? Isso, todo dia. E você já tem as casas certas para passar? Já, já tenho uma clientela até que grande. Agora você está chegando na casa de uma das clientes, né? Isso, é a Cristina, minha amiga Tininha. Pode chamar ela aí para a gente, então. Tininha! Oi! Oi, hoje, minha linda. Como vai querer pão caseiro hoje? Hoje, está fresquinho, tá? Está fresquinho. Nada. E a gente foi para a escola? Tininha, quanto tempo já que você compra o pão aí da Lúcia? Ah, já faz mais de ano. É muito bom o pão dela. Está aprovado, então? Está aprovado. E todo mundo aqui do bairro gosta? Todo mundo gosta. Já sente o cheirinho de longe do pãozinho dela. Bom dia, viu? O meu objetivo é montar uma cozinha industrial, né? Mas focando mesmo na panificação e confeitaria, porque eu também faço os bolos, né? Não vou tirar o meu foco, que é a clientela de rua, né? Mas a intenção é aumentar as vendas, assim, levando para firmas, para mercados, né? Segundo a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, cerca de 500 mil pessoas cadastradas no Bolsa Família fizeram do MEI uma alternativa para aumentar a renda. Assim como o Lúcia, outros beneficiários do Bolsa Família também se tornaram microempreendedores individuais. Cerca de 70 mil fizeram cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Quase 480 mil pessoas que também recebem o Bolsa Família são microempreendedores individuais, conhecidos como MEI. Com a formalização, garantem acesso a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença e aposentadoria, por exemplo. Para ser um MEI, é preciso faturar no máximo 60 mil reais por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. E uma modalidade de curso do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, vai qualificar a gestão desse tipo de negócio. Mais de 70 mil beneficiários do Bolsa Família fizeram algum curso do Pronatec e se constituíram em microempreendedores individuais após a matrícula no curso. E é necessário que essas pessoas tenham a possibilidade não só de aprender uma determinada profissão, mas de poderem também gerir bem o seu negócio. Por isso, o Pronatec Gestor MEI é uma construção do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social, junto com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa e do SEBRAE, que, aliás, será o executor destes cursos do Pronatec Gestão MEI no Pronatec, que é coordenado pelo MEC. Nós vamos voltar agora ao vivo ao Palácio do Planalto para conversar com a repórter Luana Karen, que está lá e tem mais informações. Luana. Oi, Daniele. Olha, está quase começando a cerimônia, prevista para começar às 11 horas da manhã. Em julho agora, dia 1º, o MEI completa seis anos, seis anos que ele entrou em vigor. Ao meu lado, a gente tem mais uma microempreendedora individual, é a Carlota Aparecida. A Carlota vem aqui um pouquinho mais próximo. Ela é dona hoje de uma loja de moda feminina, mas trabalhou durante 12 anos como sacoleira até resolver se formalizar. E hoje já tem até uma loja montada, né, Carlota? Sim. A minha loja chama Espaço da Família na cidade de Dom Bosco, município de Unaí. E eu estou preparando para abrir uma outra loja no próximo mês. E foi muito difícil se formalizar? Não, não foi, porque eu entrei em parceria, né, com o Sebrae, o microempreendedor da minha cidade. E foi fácil. Eu tive benefício e estou bem, estou me dando bem. Você falou que antes era sacoleira, né? Como é que era a sua vida antes de se formalizar? Era muito difícil, porque a gente teria que sair de porta em porta. Eu tive muita inadimplência. Hoje não. Hoje eu não tenho mais prejuízo e foi tão bom que estou abrindo a minha outra loja agora, próximo mês. Vai dar um passo adiante. Com certeza. Muito bom. Tá certo. Eu não pretendo sair do micro. Eu quero continuar sendo proprietária de duas lojas, mas como micro. Mas uma hora vai ter que crescer mais, né? É, pretendo. Tá certo, Carlota. Muito obrigada pela sua participação. A gente continua acompanhando a cerimônia de comemoração dos 5 milhões de microempreendedores individuais formalizados. Cerimônia que deve começar daqui a pouquinho. O salão já está lotado. A espera apenas do início da cerimônia. Daniela, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas informações. E o microempresário Vando Cruz destacou que a formalização traz inúmeras vantagens para quem tem o próprio negócio. Ele destacou a redução dos impostos, que é um incentivo aos microempreendedores. Essa comemoração dos 5 milhões de empreendedores individuais é um grande marco para todos nós, porque isso, de uns tempos para cá, isso vem facilitando bastante o nosso trabalho com relação à lei, a essa nova lei, a formalização, como também a questão dos impostos, onde a gente ouve uma redução para nós, pequenos e microempresários. Isso ajuda bastante no nosso trabalho, porque facilita muito o desenvolvimento, não só da nossa microempresa, como também na questão dos negócios, na questão da fabricação, na questão também de toda essa máquina que move a microempresa. Veja no próximo bloco outras informações sobre a cerimônia que comemora os 5 milhões de microempreendedores individuais. E você vai conhecer mais pessoas que se legalizaram como pequenos empresários e estão vendo o negócio dar certo. A gente volta a seguir.